Bem-vindos a Halo Project Brasil, seu portal definitivo sobre a franquia Halo. Halo é um veterano no mundo dos games, já que no final de 2021 completou 20 anos, onde a série se destacou pela sua gameplay bastante importante para o gênero FPS e também pelo seu universo gigante, que para muitos é um dos maiores da indústria de jogos eletrônicos, onde até existem comparações que falam que a série é o Star Wars do mundo dos games. Então no vídeo de hoje vamos fazer um resumo desse universo, principalmente porque a série live-action da saga está chegando ao Paramount+. Então peço que vocês compartilhem esse vídeo para aquelas pessoas que ainda não conhecem a franquia, mas estão interessadas no seriado. Então, vamos lá. Por mais que a série de Halo na Paramount+, não seja canônica dentro do universo dos jogos, ela irá seguir pilares principais da franquia, ao que já deu para perceber nos dois trailers principais. E os principais pilares que acredito que vamos encontrar, ou que serão parecidos com esses, são que a saga começa em meados do século XXVI, ou meados dos anos 2500, onde temos uma humanidade bem avançada no sentido científico e tecnológico, e que com a tecnologia conhecida como Sleep Space Drive, conseguem fazer viagens interestelares mais rápidas do que a luz. Fazendo um rápido resumo, essa tecnologia funciona com um dispositivo criando rupturas entre o espaço normal e o Sleep Space, ou subespaço. A física fora do padrão do Sleep Space permite que ela seja usada como um reino de atalho, facilitando a viagem interestelar entre regiões distantes em tempo razoável, sendo essa uma grande conquista para a humanidade, pois mesmo a velocidade da luz sendo extremamente rápida para os padrões humanos, ela ainda é considerada muito lenta para explorar o universo. Se vocês quiserem se aprofundar nessas questões, recomendo o HelloPedia, que tem essas informações, e o nosso site da HelloProject Brasil. Com isso, os humanos conseguiram colonizar planetas, o que incluiu planetas fora do nosso sistema solar. Mas mesmo com esse grande avanço, quem ficou responsável pela parte militar e exploratória da humanidade foi o Comando Espacial das Nações Unidas, conhecida como UNSC, que respondia ao Governo Unificado da Terra, um governo único responsável pela administração da Terra e suas colônias em outros planetas. O fato de ter um governo único gerou problemas em outros planetas, principalmente aqueles que queriam mais independência. Com isso, muitos conflitos foram gerados, e várias células de humanos que não queriam fazer parte da UNSC surgiram, onde ficaram conhecidos como rebeldes. Com isso, a UNSC teve um plano ousado e questionável para terminar ou ter vantagens nos conflitos, que foi criar o Projeto Spartan 2, liderado pela Dra. Catherine Elizabeth Houssey, onde o objetivo era criar soldados geneticamente modificados. O nome do Projeto tem um dois, pois eles já tinham tentado colocar esse plano em prática, e por mais que até tenha existido soldados geneticamente modificados, o resultado acabou não sendo o planejado e foi arquivado, mas voltou pela liderança da Dra. Houssey, que teve a ideia de sequestrar crianças de cerca de seis anos para serem os soldados definitivos. Mas por que crianças? Segundo a doutora, ir aprimorando um soldado desde a sua infância iria gerar melhores resultados nos aprimoramentos genéticos, além que seria mais fácil de doutrinar crianças para a causa deles, e assim evitar traições ou falta de controle. E do programa Spartan 2 surgiu o John 117, uma criança que se destacou por ter uma sorte estranhamente forte. E essa sorte o levou a alcançar o cargo mais alto que um Spartan pode alcançar, o de suboficial Master Chief. E apesar de algumas crianças terem morrido e outras terem tido sequelas, o programa foi considerado um sucesso. Com crianças que cresceram, onde muitas viraram adultos que passaram dos dois metros de altura, adquiriram uma velocidade extremamente alta, onde em corrida pode ultrapassar veículos mais pesados, e também possuem uma força extremamente maior que a de outros humanos. Sendo esse o motivo para conseguirem usar a Mjolnir, a armadura extremamente pesada feita para eles. Também apresentando leve sociopatia e dificuldade na socialização e verbalização, onde segundo a doutora House, isso significa um comportamento eficiente ao operar em situações de perigo. House também foi responsável por criar a Cortana, uma inteligência artificial bastante avançada, criada a partir do cérebro de flash clones dela. A IA foi criada com o objetivo de auxiliar o Master Chief em missões mais complicadas, como missões de infiltrações e decodificações de objetos ou tecnologias desconhecidas. Mas muitas coisas mudaram quando a humanidade e suas colônias começaram a serem atacadas pelo Covenant, uma aliança de raças alienígenas que buscavam exterminar a humanidade por motivos desconhecidos até então. Com isso, a humanidade precisa deixar seus conflitos de lado, e os Spartans que foram criados para deterem a rebelião humana agora surgem como um símbolo de esperança para proteger toda a humanidade, onde o próprio Chief vai encontrando sua humanidade ao ponto que vai salvando as pessoas e sendo um símbolo de esperança. Mas durante essas batalhas, o Chief também encontra o misterioso Halo, um planeta artificial em formato de anel, que demonstra a motivação do Covenant e guarda vários segredos, onde alguns vão até além da nossa compreensão. Mas vou deixar que vocês descubram esses segredos a partir do dia 24 de março no Paramount+. Espero vocês lá, e bem-vindos ao Universo Halo! Silveteen! Silveteen! On me! We're all we have now. It's just us. We're all we have now. We're all we have now. We're all we have now. We're all we have now.